Eu queria te perguntar uma coisa, você falou da importância que foi para você procurar conhecer coisas e aí começou a ler mais e pedir livro e tal. E eu vi você outro dia falar nas suas mídias sociais que você não queria ser um Lula na vida, se você pudesse escolher, você queria ser um Paulo Freire. E eu queria que você falasse disso, por que explicasse isso. Se não fosse o Paulo Freire, o Lula nem ganhava a eleição, ganhava. Você tá ligado? Porque o Paulo Freire é o cara que chegou num tempo da vida e falou assim, tem que ensinar esse povo ler, meu. A solução é o povo saber ler. A solução não é trazer nada para esse povo aqui, a solução é ensinar esse povo ler, meu. Entendeu? E esse povo já sabe. Não é nenhuma coisa de eu preciso colocar alguma coisa ali dentro. Eu preciso despertar o que tá ali dentro, porque tudo que tá acontecendo aqui fora é pra sabotar o que tem dentro desse trabalhador, dessa pessoa. Então, por exemplo, tá todo mundo querendo ensinar o trabalhador a escrever helicóptero. Ninguém nunca ganhou helicóptero, ninguém nunca entrou no helicóptero. Helicóptero não é coisa comum. Isso é quase que pra sabotar, pra fazer o cara se sentir burro e desistir do conhecimento, da busca pelo conhecimento. Então, ou seja, ensina o cara a escrever enxada, pra você ver se ele não aprende rapidinho. E com N, E, em X com A faz A, D com A faz A, enxada. Você tá ligado? Então, ou seja, quando eu digo que eu quero ser muito mais o Paulo Freire do que o Lula, é porque eu fiz uma descoberta. Eu já quis ser muito mais o Lula do que o Paulo Freire, porque eu não sabia nem quem era o Paulo Freire em determinado momento da minha vida. Eu vim saber quem era o Paulo Freire há pouco tempo. Eu não sabia quem era o Paulo Freire, a importância do Paulo Freire. Talvez em algum momento, duas ou três, quatro vezes, passou o nome por mim, mas eu não me atentei ao nome. O Lula sempre foi um nome muito mais forte pra mim. E aí eu faço essa transição. Eu substituo essa coisa do Lula pelo Paulo Freire, porque eu acredito nisso aí, de acreditar no povo, morô? Essa coisa do Paulo Freire de acreditar no povo. E acreditar incondicionalmente, sabe? Não é acreditar tipo assim, ah, eu acredito, sabe? Não, eu acredito mesmo. O Paulo Freire é o cara que não acredita no povo mesmo. Tem outras pessoas que você vê que é tipo assim, ah, é o povo. Acredita assim, ah, que bonitinho, né? É, é o povo, é o povo. Mas tem que ajudar esse povo humilde, carente, pobre, sofrido, sabe? O Paulo Freire não. O Paulo Freire não. Vixe, ensina esse povo a ler pra você ver o que é que eles fazem. Você vai ver o que é que esse povo não vai dar trabalho aí, esses burgueses aí. É só ensinar eles lerem.